Elas podem ser de alumínio, até mesmo de pressão para alimentos mais duros. Muita gente acredita na saúde que leva o ferro da panela até a sua mesa. Ou então, as delícias que podem ser preparadas numa panela de barro como essa que é a capixaba. Mas pouca gente acredita na versatilidade que a frigideira tem. E é isso que a gente vai mostrar para você agora. Para muitos, a prática de cozinhar é um prazer. Não é por acaso que atualmente existem até programas de TV focados justamente na habilidade dos participantes. Pode ser amador ou profissional. De uma coisa, eles concordam. As panelas são parte fundamental no preparo dos alimentos. A frigideira tem uma função principal na cozinha. Fritar. Elas são ideais para os alimentos que precisam de um aquecimento rápido, como ovos, omelete, carnes em geral. E também para refogar. Mas o que muita gente não sabe é que a frigideira é um coringa na cozinha. Bom, e as opções para se usar a frigideira na cozinha são inúmeras. Então até que a gente está aqui na Cozinha Pink, da NutriChef Estela Herman. Tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo. O que você vai ensinar para essa galera de casa, um prato fácil, rápido, saboroso e o melhor ainda, na frigideira? Então hoje a gente vai fazer uma green pioca com dois tipos de recheio. Então o primeiro tipo de recheio é para quem gosta de carne, hoje a gente vai utilizar um frango. E o segundo recheio é para quem é vegetariano. Então eu vou utilizar o cogumelo Paris. Então tem para gregos e troianos, assim a gente consegue agradar um público maior. Então vamos lá, frigideira. Frigideira, o que é importante? O teflon tem que estar sempre intacto. Eu vou colocar no fogo alto e você vai aprender como que você vai grelhar um filé de frango. Pode ser um filé de peixe, pode ser um filé de carne, somente no sal. Só um detalhe, não vai óleo, gordura alguma. Nenhuma. Ela mistura um ovo com goma de tapioca, cebolinha e salsinha com flocos de quinoa e sal a gosto. O resultado, uma massa leve com essa cor linda. Para o recheio, separe um filé de frango, cebolinha, requeijão, azeite e sal a gosto. Para quem não consome proteína animal, substitua o frango pelos cogumelos Paris. Lembrando que para esse prato não serve o champignon, ok? A chefe Estela começa preparando o frango somente com o sal. É levado ao fogo para grelhar. Veja que nem precisa muito tempo. Enquanto esperamos o frango chegar ao ponto, a chefe agiliza o preparo, cortando os ingredientes necessários. Assim que o frango estiver grelhado do outro lado, eu vou processar num liquidificador ou num multiprocessador. Então eu vou colocar numa frigideira a cebola, vou colocar azeite de oliva também, o equivalente a uma colher de sopa. E vou fazer um refogadinho dessa cebola. É nesse momento que a chefe mistura os outros ingredientes ao frango, que já foi processado no liquidificador. E ficou assim, ó, praticamente ralado. Se você não consome esse tipo de proteína, a chefe Estela ensina como preparar uma green pioca vegano. Anote aí. Dez cogumelos Paris frescos, uma colher de sopa de azeite de oliva, meio dente de alho, duas colheres de sopa de requeijão lucky free, uma pitada de sal do Himalaia. Dois talos de cebolinha. Só vou utilizar meio alho. Eu gosto de cortar em lâminas bem finas. Agora que eu vou colocar o azeite, nisso eu vou cortar o cogumelo, então o cogumelo Paris. Tem gente que consome até o cogumelo em salada, você sabia, Alexandre? É verdade? É, pode consumir ele cru. Cortados os cogumelos, agora vai ao fogo. É hora de preparar a massa da green pioca, que será recheada em seguida. Para a massinha ficar nessa cor, a chefe revelou que incluiu salsinha com 20 ml de água na hora de preparar a massa, ok? Use um recipiente para o ovo, flocos de quinoa e 4 colheres de sopa de goma de tapioca. E para dar uma corzinha, insira o preparo feito com salsinha e leve ao fogo. E ela vai soltar sozinha, né? Vai soltar sozinha. Essa daqui, se você puder observar, já está quase começando a soltar. Ó, então ela soltou, a gente vira. Massa pronta, é hora de rechear. Bom, já estamos com o prato pronto aqui. A gente vai provar. Aliás, a Estela estava mostrando aqui que tem um outro tipo de servir. Sim. Para convidados, né? Isso, você pode simplesmente cortar e colocar um palitinho decorado e você tem como receber seus amigos sem sair da dieta. Para ser um sushi, né? Fica, a ideia é essa. Então, bom apetite. E aí, vou aproveitar. Ela fez uma composição super bacana, super saudável. Além da green piocca, também uma saladinha sensacional. Que é importante sempre começar pela salada. Sempre. Eu já vou provar direto aqui. Pode provar. A vegano. Eu provei a de frango. Eu quero provar a vegano que deve estar sensacional. Ó, suculenta. Serviço? Bom apetite. O importante da salada também é sempre conter hortaliças verdes escuras por conta que faz uma proteção dos seus olhos. Então, a sua mácula, você fica bem protegida. Então, doenças crônico-degenerativas vão embora. É sensacional. Sensacional. Ó, mais um pedacinho. Essa aqui é a de frango. De franguinho. Tem que ir lá fazer pra Vânia, né? Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Curta a receita. Tá aí disponível pra você fazer. E é claro, aproveitando a frigideira. Além dessa receita, tem mais um que você vai conferir agora. Dá uma olhada. A chefe Lubruni preparou pra gente um pão de queijo na frigideira. Sensacional, hein? Normalmente a gente faz sempre no forno. Então, é uma opção pra você fazer na frigideira. Olha só que bacana. E é meio em formato de uma panqueca, né? Que ele tem o formato, que a gente vai seguir o formato da frigideira e ainda vai rechear. Lanchinho da tarde, então? Nossa, perfeito. Perfeito. Pra fazer a massa desse lanche, a chefe Lubruni usou leite, óleo, fermento, dois ovos, polvilho doce, queijo minas e queijo parmesão, cheiro verde e sal a gosto. E para rechear, presunto e mussarela para o pão de queijo salgado e goiabada e queijo minas para o pão de queijo doce. Como eu falei, a gente vai fazer no liquidificador. Tá bom. Então, primeiro eu vou utilizar alguns ingredientes, que é o polvilho doce, o leite, o óleo, os queijos, o fermento e os ovos. Bater tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador, menos o cheiro verde. Após tudo misturado, chegou a hora dessa massa saborosa ir ao fogo. Bom, pessoal, antes de vocês começarem a preparar o pão de queijo de frigideira, o ideal é que vocês untem com um pincel de silicone e com um pouquinho de óleo a frigideira, tá? Para ele ficar bem soltinho na hora do preparo. Vamos lá, então. Aí a gente pega, depois que formou a primeira camadinha embaixo, a gente vai virar ao contrário. Vai deixar cozinhar o outro lado. Você vai recheá-lo doce? Isso, eu vou fazer ele doce. A sugestão de hoje é uma goiabada com queijo, para ficar bem mineirinho. Ela tá aqui, ó. Bem uai, bem uai, nosso pão de queijo. Na massa, ainda na frigideira, inclua o queijo e a goiabada. Feche com cuidado a massa do pão de queijo e deixe mais um tempinho para derreter o queijo e aquecer um pouco a goiabada. O mesmo processo é feito para o pão de queijo com recheio salgado, ok? Agora a parte mais chata dessa matéria. Provar essa delícia. Bom, tá pronto já. Eu vou provar o salgado primeiro, de mussarela e presunto. Bom, né? Ótimo. Muito gostoso. Ele é leve. A massa tá muito gostosa, muito bem temperada. Eu vou provar o doce também. Não sou boco, né? E agora provar o Romeu e Julieta. Mineirinho, né? Uai. Uai, que tá bom demais, sou. Estranha, bom. Estranha, bom. Alô. Obrigada. Pessoal de casa, faça a receita. Frigideira é prático, super rápido e todo mundo tem uma em casa, né? Com certeza. O pessoal vai amar. Vai amar. Obrigado. Obrigado você. Bom, a gente fica por aqui com essa matéria legal de frigideira esquentando a cozinha da galera aí. Daqui a pouco tem mais a PTV. Bom, a gente fica por aqui com essa matéria legal de frigideira.